Friends, today the class is about pronunciation Nós vamos aprender a falar umas pronuncias que você nem imagina De nada adianta ficar sabendo idiomas e exercises aí de vocabulary Se você não sabe pronunciar Então com a base você fala o que precisa Sem ficar inventando vocabulário novo, tá bom? Eu preciso que você saiba a diferença de CH pra SH pra TH pra WH em inglês Então se você não sabe a diferença Eu sugiro você ficar esses 5 minutinhos comigo E aprender de vez essa pronunciation Porque o SH tem som de tchá 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 E o SH vai ter som de tchá Esse TH tem som de Língua no meio do dente Sem maiores comentários sexuais aqui, ok? E WH é som de u Você pegar cada uma agora E a teacher vai explicar direitinho pra vocês Se o CH tem som de tchá Você vai começar a repetir comigo Então Chips Chocolate Tí, barato Lunch Beach Praia ok? Chop, picar em pedacinhos, chair, cadeira, olha quantas palavras que pode ter CH no começo, no meio ou no fim e vai ser CH som de CH, ok? Chain, charm, chat, cheese, chess, é o xadrez, ok? Choose, escolher, e olha esse CH aqui ó, T e T de novo, church, por isso você fala Chile, assim como outros países com CH, muito importante essa pronúncia do CH, ok gente? Vou pra próxima agora. SH é o som de SH, é o som da água, shower, flush, é a privada, wash, lavar, brush, ó, tudo som de água, shower, flush, da descarga, wash, brush, o próprio English, que o pessoal fica falando inglês, gente, SH não tem som de S não, é SH, ok? Very good, olha o som de TH que já dá pra ver se seu inglês é bom, o TH é a língua no meio do dente ó, não é thank you, nem thank you, nem thank you, nem thank you, nem thank you, tem aluno que fala thank you, na hora de Deus gente, TH, linguinha no meio do dente aqui ó, o americano encosta só uma, bem pequena, a gente vai encostar a língua inteira e dá uma cuspida pra começar a aprender, tá? Depois, depois junta a língua dentro, mas agora pra fora, thank you, they, think, thing, coisa, with, com, without, same, a musiquinha do you too, with or without you, não é with, com F, você tenta achar um fonema em português pro TH, mas não existe, ok? Próxima palavrinha, everything, thing, coisa, tudo, então everything, mesmo que o TH esteja no meio, som de TH, ok? Muito bem, então agora você vem comigo, THURSDAY, tem TUESDAY, que é o segundo dia útil da semana, TUESDAY, esse aqui é THURSDAY, bem diferente que a quinta, ok? Agora a gente vai falar MOTHER, BROTHER, FATHER, pessoal adora pôr um D, né? MADER, BROTHER, FATHER, em inglês ruim, então vamos melhorar isso agora, ó, thin, magro, thin, that, this e that, aquele, esse e aquele, this perto, that, longe, TH, this, that, não é this e that, tá? Agora THROW, empurrar não, arremessar, THROW, ok? PUSH e empurrar, THROW, você vê que eu sei com mímica, né? PUSH e THROW, isso pra mim é isso, PUSH and THROW, agora THROW, é o terceiro, THROW, então tem o THREE, que é o THRES, e o THIRD, que é o terceiro, very good, então gente, nessa brincadeira, você tem que prestar bem atenção no SH, SHIT, e SHIT, rápido, isso é um palavrão, esse aqui ó, SHIT, mais devagarzinho, BITCH, e aqui BITCH, já é um palavrão, então esses sons aqui de vogais, a gente vai fazer uma outra dica só de vogais, saindo dessa semana, mas agora eu preciso que você pratique os H's, ok? Então a gente viu CH, SH, SH, TH, e agora por último a gente vai ver o WH, que o som é de U, meu filho, é U, então repete comigo, What? Where? Why? When? Whale, baleia, whale, wheat, trigo, will, roda, while, enquanto, white, branco, white, tudo, whisper, 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 cochichar, whistle, assoviar, whistle, agora aqui ó, will, o próprio will, som de U, ok? Widow, é a viúva, widower, widowy, widower, é o viúvo, window, já é a janela, ok? William, tudo U, Walter, então bota o som de U nesse WH, que tá te faltando um pouco de pronúncia pra falar a base, esquece de ficar memorizando expressões da casa velha lá, que ninguém nem sabe, você solta isso numa mesa de reunião, fica um olhando pra cara do outro, porque são expressões idiomáticas, ninguém precisa disso pra falar inglês, vamos usar as duas mil palavras bases que tem, não precisa ficar aprendendo phrasal verbs pra falar inglês, aprende a falar a base pra você se comunicar, deixa esses vocabular difíceis pra quando você tiver avançado ou fluente, pra adicionar mais na sua conversação, aprende a conversar com a base, para de ficar estudando vocabulário, vem com a teacher, estuda gramática e pronúncia que você vai se dar bem. See you guys, bye bye!